e tal vez salve caçadores e caçadoras sejam muito bem-vindos caçada de hoje vai ser aqui na belíssima reserva de Hirschfelden talvez seja considerada a reserva mais difícil do jogo pela maioria dos caçadores eu não discordo para quem não tem muita experiência no jogo realmente essa reserva que ela é bem desafiadora eu particularmente não é minha reserva preferida mas é uma reserva que eu gosto de caçar já fiz abates bem interessantes nessa reserva aqui estou aqui hoje para atender a uma sugestão de vídeo de um inscrito do canal foi o Weston Ford muito obrigado pela participação um novo abraço para você ele sugeriu que eu fizesse uma caçada aqui em Hirschfelden usando as armas que tem a DLC weapon pack 3 e aí eu vou aproveitar também a sugestão dele nessa caçada aqui em Hirschfelden e vou mostrar alguns locais mais interessantes de caça que eu fui encontrando conforme eu for encontrando eu vou trazendo esses locais aqui para vocês de repente ajuda algumas pessoas a se orientar na hora de caçar aqui nessa reserva vamos para o salve do dia de hoje salve para Uchi Ramadara Gamer salve também para jhgames e salve também para o Alessio pessoal muito obrigado pela participação de todos vocês obrigado pelo carinho um grande abraço deixa eu mostrar aqui no inventário as armas dessa DLC que nós temos na DLC são três armas começar pela de menor calibre né vamos dizer assim a pistola Anderson.22 que é usada para abater animais de classe 1 muito boa essa pistolinha muito rápida e bastante eficiente também 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 nesse nessa DLC vem fuzil Vasque Ciclone .45 é um fuzil de ar comprimido um fuzil de pressão e ele é recomendado para abates de animais de classe 2 até classe 4 também vem nessa DLC uma terceira arma é mais um fuzil agora fuzil 3006 esse fuzil 3006 aqui a munição dele é a mesma munição do do rifle M1 então dá para ver a eficiência dessa arma ah tá só falando sobre o ciclone aqui ó Vasque Ciclone é pela munição dele a gente consegue ver aqui o alcance efetivo 50 metros então é uma arma para curta distância na regulagem de mira aqui da 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 vantagem zerando tudo ela vai até sem o alcance máximo dela é sem mas o alcance efetivo dela é de 50 metros então é recomendada para abates a curta distância e free 3006 ele tem um alcance efetivo de 150 metros então é uma arma considerada aí para média e mais longa distância na regulagem aqui do da da zerando tudo ele vai até 300 metros essas são as três armas que vem nessa DLC o iphone pack 3 e essas três armas com qual eu vou caçar estou levando também o rifle ponto 300 se por um acaso encontrar com os visões pelo caminho e vamos começar então vamos para caçada aqui em rios felden vamos lá e essa pegada é interessante deixa eu ver aqui ó ó passou por aqui há pouco tempo cara vale a pena ir atrás dele os dois pulmões fácil nossa que belezinha e que belezinha eu não tô com chamariz da corse rápido 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 chamariz da corse e eu não tenho essa ainda na minha coleção cara ó que lindo que lindo demais e o louco acabei de bater um viado vermelho ali voltou outra ó rapaz esse level 7 que é show de bola hein eu acabei eu acabei de abater um ali já apareceu outro e agora você vai esperar aí filha porque agora tem alguém mais bonito que você me chamando ó ó uma raposinha macho é ela ali ó ó e o belezura a 50 metros tá bom né o opa quase 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 que eu atiro na hora errada e aô danada ver se viado vermelho fugiu e não é para fugir cara 150 metros não é para fugir não e tem uma galerinha de ganso aqui nada de interessante e aí ele ali ó o rapaz e eu fazer ele parar o e aí bonitão para aí o rapaz vai ficar legal peguei a foto na hora que ele tava gritando aos gãos e não tem nada interessante né e o bonitão em que galhada espetacular você tem parceirão e aí e aí ó e aí ó e aí e aí peguei na hora do berro o alheador ela ficou show mesmo bonito e aí ó que linda albina o que belezura é espetacular é o animal inédito na minha coleção e aí a corsa albina e mostrar o local aqui para vocês onde eu peguei a corsa albina foi nessa região aqui ó em melevaldo e essa parte de cima do mapa lá do direito aqui eu tenho uns uma tocaia de ganso e já bati vários animais nesse local aqui o viado vermelho javali corsa e aí e dessa vez apareceu uma corsa albina bom demais a lá falei ó tem javali aqui ó vou mostrar para vocês o local onde eu encontrei zona de necessidade de viado vermelho mas não deu zona de necessidade não marcou zona de necessidade aqui no mapa e eles estão aqui ó e eles estão aqui ó descansando ali na frente ó mesmo eu avistando e aí não deu zona de necessidade não deu zona de necessidade no mapa tem um macho ali mas pela galhada deve ser level 5 level 6 e aí 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 e eu tô chamando de um lado aparecer o outro aqui do outro lado mas é pequeno também ó level 5 e aí e aí e aí e mais um e esse é grande parece em pelo barulho e e não é não level 6 também e aí então aqui ó já deu para ver que aqui é uma região interessante de caça de viado vermelho e aí 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 o horário que eu estou caçando 10 horas da manhã eu encontrei alguns javaris descansando e eles estão numa zona de necessidade ó essa zona de necessidade que até 11 horas já passou das 11 mas eles estão ali ainda deixa eu ver se eu consigo atrair a atenção deles pelo menos e aí e aí e eu vou para outro local porque aqui já criou uma pressão de caça grande e eu não quero perder essa zona de necessidade aqui não eu quero voltar aqui um outro dia nesse mesmo horário para ver se eu encontro alguma coisa mais interessante o javali level 2 na 30 06 é fatal e então fica a dica aí pessoal desse local aqui para caçar ó e essa região na parte de cima do mapa lá do direito região de milerval uma boa atividade de animais aqui vale a pena dar uma explorada nessa região aqui ó vale a pena dar uma explorada nessa região aqui ó essas esses três essas três marcações aqui de pressão de caça foi de hoje também eu abati aqui gamo veado vermelho e corça mas nada significativo não achei aqui ó pegada dele de 920 kg pode ser pelo menos um level 4 olha pessoal encontrei a zona de necessidade de viado vermelho de bebida e eles estão nesse lago grande aqui ó é praticamente um rio né não é nenhum lago é a continuação do rio aqui a zona de necessidade de viado vermelho das 5 às 9 e meia que é o horário de bebida do viado vermelho né a partir das 5 da manhã mas eu ainda não consegui avistar o bisão de 920 kg e aí nossa consegui achar e ele é level 5 cara e beleza e é o primeiro que eu acho aqui em rios felden nunca tinha achado agora vai agora vai perdeu sangue perdeu perdeu sangue deu pulmão deu pulmão deu pulmão vem pro pai vem pro pai ahhh ahhh lindão deu trabalho deu trabalho ahhh, filha da mãe ahhh, filha da mãe ahhh, caramba Ai, cara, falta 1.9, falta 1.9 de troféu pra me pegar esse danado, primeiro bisão europeu que eu vejo aqui em Hirschfelden, mas beleza, cara, eu sempre acho interessante quando eu consigo achar um animal level máximo que eu não tenho o costume de achar, pra mim já é gratificante de ter achado esse level 5 aqui. Show de bola. Ele tava aqui, ó, nessa zona de necessidade aqui, das 3 às 7 e meia, nesse lago aqui na parte de baixo do mapa, aqui, aí, já na região de Tichanal, aqui também tem uma zona de necessidade de viado vermelho, e essa outra aqui é, digamos, das 9 às 13. Eu achei essa pegada aqui, segui, vim, e abati ele aqui, ó, aqui deu mais uma zona de necessidade de visão, só que descanso, das 7 e meia às 11. No caminho pra cá, ó, eu fiz abates nessa região aqui de Corsa e Gamo, aqui foi Corsa e viado vermelho, que eu abati aqui, nessa zona de pressão aqui. aqui, e agora, o bisão, esse lado de cá. Show de bola. Vamos continuar a caçada e descobrindo mais locais de caça aqui em Hirschfelden. Aí, 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 é isso que eu queria. Deu pulmão? Deu. Show de bola. Mas é um macho, level 4, tá? Já é interessante. Ainda estou nessa, nessa área aqui, ó, de Rinderland, onde eu peguei um bisão level 5, né? Aqui eu tenho duas barracas, na verdade, mas uma barraca eu vou tirar. Aí, até que enfim, cara. Pelo menos um pulmão deu. Ó, tem uma zona de necessidade de Corsa. Mas aqui tem uma zona de necessidade deles também, ó. Das 11h às 15h30. Mais um level 4. E não ficou bacana a foto, não. Tá bom de bisão, né? É, aqui, assim, bisão vocês vão encontrar nessa região aqui, né? Foi aonde eu comecei. Essa região aqui de baixo. Eu cacei, por enquanto, só aqui. E aí, vai subindo toda essa região aqui, ó. Vai subindo que vocês encontram bisão por algumas regiões por aqui, ó. Horário de bebida. Deixa eu ver se eu acho alguma zona de bebida de bisão. Aqui é o veado vermelho. Ó, o horário de bebida do bisão costuma ser das 3h30 às 7h30 da manhã. E aí, fora desse horário, vocês vão encontrar eles descansando ou comendo por essas regiões aqui, ó. Das 7h30 às 11h. Horário de descanso do bisão. Deixa eu ver se aqui de comida, o que que é. Então, zona de descanso do bisão. Das 7h30 até às 11h da manhã. Encontrei uma zona de necessidade de veado vermelho. Bebendo, né? Que é o horário de manhã. Cara, mas eu tô vendo umas galhadas bonitas ali no meio daquelas árvores ali, hein, cara? Eu não tô conseguindo avistar. Mas tem alguma galhada interessante ali, ó. Ó, uma malhadinha. Uma feminha malhada. Que tá a menos de 150. Ih, que tumulto que fez na frente dela. Sai daí, galera. Olha a malhadinha ali. Deixa eu marcar ela pra me pegar ela. Isso, 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 isso. Para, 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 bonitinha. Aê, bonitinha. Já caiu. Eu achei que tinha um galhudo no meio ali, mas não era, não. Ó, que da hora. Ficou bonito, cara. Ficou show. Claro, vou taxidermizar sempre. Mais uma feminha malhada. De viado vermelho. E o macho, eu não consegui achar ainda. Agora eu estou nessa região aqui, na parte de cima do mapa, ainda do lado esquerdo. Estou caçando em torno desse rio aqui. Eu nasci aqui, fiz uma viagem rápida para esse posto avançado e vim na direção do rio. Nesse trajeto aqui, eu abati dois veados vermelhos machos aqui. Um level 6 e um level 5. E agora eu encontrei aqui, zona de necessidade de viado vermelho das 5 às 9. Tinha uma malhadinha aqui no meio do bando. Opa, 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 opa. Achei, achei, achei. Para, 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 para. Ah, filha da mãe. Se mexeu na hora. Caramba, eu acho que o segundo disparo conseguiu salvar. Até bugou os veados vermelhos. Ficaram assustados que até bugaram. Se desbugar e eu ficar aqui no meio, eu estou ferrado. Deixa eu ver se eu conseguir salvar com o segundo disparo. Nossa, caiu num lugar muito ruim. É, eu não estava enganado não, cara. Tinha um bonitão no meio do bando mesmo. Caramba, está cheio de pegada aqui. Não vai dar legal não. Ah, o primeiro disparo já deu bom já. Aí, bonitão. Ó, de novo. Ah, agora não tem escapatória. Capozinha fêmea, mas vale o teste com o fuzil Vasquez Ciclone. Ah, ponto 45, fuzil de ar. Boa. Pessoal, esse lugar aqui, ó. Eu montei uma barraca nesse lago aqui. Porque tem essa raposa, né? Eu avistei uma zona da necessidade dessa raposa. Macho, level 5, me interessou. E aqui é a zona dela, das 7 às 11 e meia. Também tem uma zona de corsa e veado vermelho. E aqui vocês podem ver, tem um level 7 bonitão ali, com peso máximo. Tem um troféuzão lindão. E mais ali naquele canto tem outro veado vermelho. No caminho pra cá, eu abati outro veado vermelho aqui, ó. Eu estava vindo nessa direção e abati um veado vermelho. Aí, como viu, uma atividade interessante de animais. Resolvi montar uma barraca aqui. Vai morrer, vai morrer. E morreu. Aí, ó. Olha que espetáculo. Essa aqui ainda não está tão escura. Eu já peguei uma raposa macho com uma coloração mais escura que essa. Mais alaranjada ainda. Mas é bonito, cara. A cor da raposa macho é bonita. Aqui está o primeiro troféu do vídeo de hoje. Minha corcinha albina. Pego no dia 25 do 2, às 2h20 da manhã. Troféu inédito. Minha primeira corça albina. Muito bom. E aqui o mais recente. Viado vermelho malhado. Uma fêmea. Dia 26 do 2, às 3h12 da manhã. Isso aqui, se eu não me engano, acho que é a terceira que eu tenho aqui no casarão. Terceira ou quarta? Acho que é a terceira. Por hoje é isso. O vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Trazendo a primeira parte dessa caçada em Hirschfeld. Um dos pontos mais interessantes de caça em Hirschfeld em que eu vou encontrando. Também testando as armas da DLC Weapon Pack 3. Para quem não sabe, esse aqui é o meu casarão somente de animais raros e variação de cor. Umas cores mais interessantes que eu acho. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pelo apoio de sempre. Pelas mensagens. Muito obrigado. Fiquem sempre com Deus. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá.